Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Técnicos fiscalizam níveis de poluição na capital paraense. Redes sociais, uma comunicação rápida e efetiva no cotidiano. Semana do Microempreendedor Individual acontece em Belém. E uma entrevista sobre microempreendedor individual. Hoje é terça-feira, 1º de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias começa falando da Semana do Microempreendedor Individual. O evento teve início ontem e é promovido pelo SEBRAE do Pará. A semana realiza um grande mutirão para tirar da informalidade os empreendedores paraenses. Centenas de microempreendedores ouviram o chamado do SEBRAE e compareceram logo no primeiro dia do mutirão. Eu vim em busca de informações, como ser um microempreendedor individual, atrás de conhecimentos. É um sonho que tem que se tornar realidade. A gente trabalha num projeto, tem que focar naquilo que realmente a gente quer para favorecer o que a gente vai empreender. E aí, como nós já temos conhecimento no mercado de trabalho, na área de departamento de pessoal, nós viemos aqui pegar informações, pegar orientação, como é que nós vamos daqui para frente fazer esses procedimentos para formalizar essa empresa para ganhar mercado aí. Até porque a nossa empresa pretende, além de trabalhar na área de departamento de pessoal também, nós estamos focados em promover curso para ensinar jovens aprendizes. Durante essa semana, empreendedores podem se formalizar gratuitamente. O SEBRAE estima que existam no Pará cerca de 800 mil empreendedores informalizados. A meta para este ano de 2014 é tentar formalizar pelo menos 29 mil. Destes, apenas 5 mil somente durante a semana. Para se formalizar, o empreendedor deve levar os documentos pessoais, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e imposto de renda. Antes de se registrar, você deve conhecer as normas municipais para saber se sua atividade pode ser exercida no local escolhido. Depois é só desfrutar das vantagens. Ele passa a ser um contribuinte da Previdência Social com uma contribuição mínima e também pagando seu ISS à Prefeitura Municipal. Aí, você empreendedor que está me ouvindo vai dizer Puxa, eu vou me formalizar para pagar? Não. Você vai se formalizar para pagar uma contribuição mínima à Previdência Social? Isso vai ficar em torno de 40 reais. Previdência e ISS. É muito menos que pagar o 20% sobre um salário mínimo e ser um autônomo, que vai ser 140 reais por mês. Agora, mas tem mais alguma vantagem? Tem sim. Estando formalizado, você tem a capacidade e a possibilidade de emitir sua nota fiscal com um CNPJ, como se fosse uma empresa, uma pequena empresa. Essa nota fiscal é o comprovante que você vai entregar a uma empresa ou ao governo por uma prestação de serviço ou por uma venda que você fizer. Ah, tá bom, ótimo. Mas e daí? E daí, você pode fazer esse negócio até 5 mil reais ao mês. Ou 60 mil por ano, que só basta pagar os 40 reais. Nessa semana, a meta do SEBRAE é atender 2.900 pessoas somente em Belém. Além da formalização na hora, os microempreendedores participam de palestras para orientação do negócio. Eric vende lanche no bairro de Águas Lindas. Agora, com o CNPJ, pretende ir além. Para ser mais conhecido no mercado, né? Que eu acho que até para abrir uma credibilidade a alguma outra pessoa, assim você quer comprar alguma coisa, você já é reconhecido. E ainda falando sobre microempreendedor, na entrevista de hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro fala justamente sobre microempreendedorismo. Ele está aqui no estúdio e conversa com Patrícia Nascimento. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. O nosso assunto de hoje é o microempreendedor individual, conhecido pela sigla de MEI, não é isso, Pedro? A gente pode explicar primeiro o que é essa categoria de empreendedor? O microempreendedor individual foi uma forma que o governo achou de, vamos dizer assim, regularizar, dar uma cara mais formal para várias profissões de autônomos. Então, hoje, quando ele começou esse modelo de microempreendedor individual, eram poucas profissões. Hoje tem muitas, muitas mesmo. Você entrando no site do Sebrae, você vai ver que é uma infinidade. Então, é uma forma do, aquele artesão, um agente de viagens, uma gama muito grande de profissionais, entrar para o mercado formal, sem ter a despesa de uma empresa mesmo, que é caro montar uma empresa no Brasil, é excessivamente caro não só montar, como manter. Então, ele passa a ter um CNPJ, que é uma característica da empresa, e, ao mesmo tempo que ele mantém alguns benefícios de uma pessoa física, como os benefícios da aposentadoria pelo INSS. Então, foi o mesmo meio termo que o governo achou para legalizar, para formalizar uma gama muito grande de profissionais. Precisa ter um capital inicial de um determinado valor para poder ingressar nessa categoria, Pedro? Ou um capital máximo, porque a partir daquele já ingressa na categoria normal de empreendedor? Como é que funciona? Não, para montar o negócio, não. Até porque, normalmente, quem entra nessa categoria de microempreendedor individual, já é um profissional que, normalmente, já está atuando. É alguém que já está no mercado, que vai regularizar, vai legalizar o seu negócio. Não tem. Isso é uma questão. A empresa tem que ter o capital social, que tem que ser integralizado. Então, se uma empresa, por exemplo, tem um capital de 50 mil reais, ela tem que estar integralizado. Se ela é uma IRELE, são 65 mil reais. Então, o microempreendedor individual, ele não precisa de capital. Ele tem uma limitação de faturamento. Ou seja, ele tem que faturar, no máximo, até 60 mil reais por ano para permanecer nessa categoria. E ele pode ter até um funcionário com carteira assinada. Se ele sair desses parâmetros, aí ele tem que constituir uma empresa mais formal, uma limitada, por exemplo, uma IRELE. Agora, que tipo de parâmetros a pessoa que deseja montar uma empresa, abrir um negócio, deve ter para pensar se é bom ou se é ruim, entrar nessa categoria de microempreendedor? Quais são as vantagens e desvantagens? Olha, desvantagens sempre são muito poucas nesses casos. Você trabalhar na formalidade, na legalidade, é sempre muito melhor. Você tem muito mais proteção. Algumas pessoas acham, poxa, mas se eu montar uma empresa, eu vou ter mais despesas? Vai. Em alguns aspectos, vai ter. Tem mais despesas, mas tem mais benefícios. Primeiro, os fornecedores, eles preferem muito mais fornecer produtos, fazer negócios com CNPJs, do que com CPFs. Ou seja, eles preferem fazer negócios com empresas do que com pessoas físicas. Então, o microempreendedor individual, ele passa a ter um CNPJ. Com isso, ele já é visto de uma forma diferente no mercado. Então, já é o primeiro passo. Segundo, ele tem que ver que todos os benefícios que ele teria como empresário, ou, na verdade, quase todos, como um microempresário, ele começa a ter como algumas linhas de crédito específicas para ele. Mesmo as linhas regulares, ele passa a ter com o CNPJ. Ele paga menos impostos do que uma pessoa física. A pessoa física, no Brasil, ela é muito penalizada pelo trabalho dela. Você paga um imposto muito mais elevado. Só que o empresário, ele deixa de ter alguns direitos que a pessoa física. E essa categoria do MEI, ela permite, por exemplo, que ele pague, dependendo se a área dele for serviços ou comércio ou indústria, de R$ 37,00 a R$ 41,00, R$ 42,00 de INSS por mês. Com isso, ele tem direito à aposentadoria. A gente sabe que a aposentadoria do INSS no Brasil está cada vez pior. Isso é público, mas é melhor do que nada. Muitas vezes, aquele artesão que não teria nada, passa a ter direito. Se ele sofre, por exemplo, um acidente de trabalho e fica temporariamente incapacitado de trabalhar, por exemplo, o empresário não tem para onde correr. Ou ele tem um plano privado ou ele não tem para onde ir. O microempreendedor tem. Então, ele tem uma série de vantagens que ele pode usufruir, como empresário e como pessoa física. É uma combinação bem interessante, até um certo volume de negócios, é claro. Tá certo, Pedro. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. Marcos, com você. O projeto de lei que reajusta a remuneração dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Pará foi aprovado ontem pelas Comissões de Orçamento e Finanças e de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Os deputados estaduais devem votar a matéria nesta semana. E ainda neste ano, os oficiais receberão cerca de 11% de reajuste. O projeto de lei implementa uma política de remuneração para os oficiais, aumentando os ganhos salariais nos próximos quatro anos. E vamos falar do preço do pescado. O Diese Pará, a Secretaria de Economia de Belém e a Secretaria de Pesca e Aquicultura do Pará divulgaram o balanço do aumento do preço do pescado no Estado. A partir de hoje, até o dia 18 de abril, será feito um controle da saída do pescado do Pará. A medida será implantada pela Secretaria de Economia de Belém para fiscalizar o cumprimento do decreto estadual de proibição da exportação do pescado paraense. Do dia 1º até o dia 18, vamos fazer um controle da saída do pescado para que a população não seja desabastecida, se o mercado não seja desabastecido, a população tenha acesso a esses pecados, como também se estabilize com o efeito desse decreto o preço do pescado. Tem subido muito realmente, mas a gente acredita que possa ficar mais acessível agora nesse período da Semana Santa. Nos três primeiros meses deste ano, o preço do pescado apresentou aumento de preço. Os maiores reajustes no preço do produto neste mês de março ocorreram com os seguintes tipos. Sarda, com alta de 11,30%, a Piramutaba, com aumento de 7,91%, a Pescada Amarela, que aumentou 7,43%, a Pirapema, 6,8% de aumento, o Curimatã, com alta de 6,69%, a Pescada Agó, com 6,55% de aumento, a Arraia, com alta de 6,5%, a Gurijuba, que aumentou 5,91%, a Pratiqueira, 5,5% de aumento, o Aracu, com alta de 3,47%, e o Xarel, com alta de 3,3%. Como era previsível, o pescado subiu novamente. Mais da metade do peixe pesquisado voltou a subir no mês de março, nos primeiros três meses do ano, nos últimos 12 meses. Então, nós estamos chegando à Semana Santa com o pescado bem mais caro do que no mesmo período do ano passado. Tivemos que recorrer mais uma vez ao decreto, é o 26º ano de decreto. O decreto visa, primeiro, você garantir abastecimento, fazer com que não haja uma fuga desse pescado levado para outros estados, e, se for o caso, e com abastecimento garantido, nós possamos até ter queda de preço. Vamos torcer que, na verdade, essa regra funcione, e que, aliado às feiras do peixe vivo, que devem acontecer em todo o estado, nós possamos ter um pescado de boa qualidade, em quantidades bastante fortes em todo o estado, e com preços muito mais acessíveis do que nós temos hoje. E agora vamos falar sobre o Dia Mundial do Autismo. A partir de hoje, em Belém, Yananindeua tem início a Semana de Conscientização do Autismo, com palestras, caminhadas e mesas redondas. O Dia Mundial do Autismo é comemorado amanhã. A abertura oficial aconteceu nesta manhã no Teatro Gasômetro. E amanhã, a caminhada pelo Dia Mundial de Conscientização será realizada em Belém e em Yananindeua, com saída da igreja de Santa Rita de Cássia até a Praça da Bíblia. A programação de amanhã termina com uma sessão especial pelos direitos das pessoas com autismo, na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, a partir das duas horas da tarde. Técnicos da Secretaria de Meio Ambiente de Belém fiscalizaram os níveis de poluição nos gases emitidos por veículos pesados que circulam pela capital paraense. O objetivo é monitorar a qualidade do ar em Belém. Maurício trabalha há 11 anos neste posto de gasolina. Convive diariamente com fumaça e cheiro de combustíveis. O reflexo ele sente na saúde. Acomoda bastante, dá dor de cabeça, entendeu? A gente fica focado com falta de ar e é direto. De manhã, então, nem se fala. Os principais poluentes saem do escapamento dos veículos. Por isso, técnicos do meio ambiente verificam o índice de emissão de fumaça das descargas de caminhões que circulam por Belém. Monitorar a opacidade que está sendo lançada dessa descarga desses veículos. Então, esse compromisso que nós temos é de fazer com que os impactos atmosféricos provenientes da descarga dos veículos sejam minimizados. Então, se você minimiza isso, você controla isso, automaticamente você tem um ar mais respirável, com qualidade. Para a fiscalização é utilizado o opacímetro. A sonda é colocada na descarga do veículo e conforme a aceleração, os gases são analisados. São feitas dez verificações. Este caminhão, fabricado em 1978, foi reprovado em uma medição. Porém, as outras nove estavam regular. Por isso, foi liberado. A operação também fiscaliza os veículos coletivos de Belém. Os técnicos da SEMA visitam as garagens de ônibus e verificam todos os veículos. Quando são encontradas irregularidades, os veículos são multados e retidos. Só voltam a circular nas ruas da cidade quando forem regularizados. Os veículos devem passar por manutenção em até 15 dias. Após os 15 dias, ele vai consultar a SEMA novamente para que seja reavaliado o veículo. Porém, se o veículo que for aferido aqui for reprovado, ele vai sofrer uma penalidade, que é uma multa, e vai passar pela manutenção independente da penalidade. Uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará revela que a quantidade de árvores em Belém diminuiu nos últimos 23 anos e essa redução tem reflexo direto no clima da capital paraense. Foram analisados 21 bairros divididos em três distritos e o resultado mostrou que o verde diminuiu em cerca de 20% nas áreas pesquisadas. O nível do Rio Madeira, no município de Humaitá, a 590 quilômetros de Manaus, atingiu 25 metros e 44 centímetros, dois metros acima da cota máxima registrada em 1997. Segundo dados, 35% do território municipal está submerso e há 18 mil desabrigados em Humaitá. Dos 13 bairros da cidade, oito estão debaixo d'água e isolados. Os moradores precisam utilizar canoas para transitar nas ruas. A cidade decretou situação de calamidade pública no começo do mês devido às inundações. O número de pessoas afetadas pela cheia ultrapassa 56 mil em todo o Amazonas. E agora você acompanha a previsão do tempo. O tempo fica nublado e com pancadas de chuva em Tailândia, no nordeste paraense. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima 27. Em Bragança, também no nordeste paraense, o tempo fica nublado e com pancadas de chuvas e trovoadas. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima 26. E em Barra do Corda, no Maranhão, o tempo será nublado com pancadas de chuva. Temperatura mínima de 24 e a máxima 26 graus. E você vai acompanhar ainda nesta edição Redes Sociais, uma comunicação rápida e efetiva no cotidiano. E voltaremos a falar sobre microempreendedor individual. O Nazaré Notícias volta já. E voltamos com o segundo bloco falando de meio ambiente. O efeito estufa e as mudanças climáticas são os temas mais recorrentes entre os especialistas que se preocupam com a falta de informação da sociedade sobre as reais consequências desses fenômenos. Vamos entender o que são os gases estufa e as estratégias para reduzir a emissão desses poluentes. O Brasil instituiu a política nacional sobre a mudança do clima em 2009. Uma das metas é reduzir as emissões de gases de efeito estufa entre 36% e 39% até 2020. Mas quando o assunto é meio ambiente, este pesquisador revela que há pouco conhecimento por parte da população. Hoje o governo do estado do Pará, com a Secretaria de Estado e Meio Ambiente e com o programa Municípios Verdes, reativou o Fórum Paraense de Mudanças Climáticas, que é um espaço de discussão entre governo e sociedade civil. Então a gente aproveita até a oportunidade para convidar o público que tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre as mudanças do clima, saber quais são as estratégias do estado para a gente conter o avanço das mudanças climáticas. A gente convida as pessoas, de modo geral, para participarem, porque a gente precisa ter em mente que mudanças climáticas estão diretamente associadas ao modo de vida nosso, seja aqui na área urbana, seja na área rural. Isso traz consequências diretas para a nossa qualidade de vida. Quanto maior a poluição do ar, piora o efeito estufa. No Pará, as ações de combate focam no desmatamento. Em 2004, as queimadas atingiram 8.870 km². Ano passado, o índice caiu para 1.741 km², uma redução de 81%. Apenas dois terços do território paraense ainda é coberto por floresta nativa, sendo que 55% da área total do estado é protegida. São terras indígenas ou unidades de conservação. E é nesses locais que estão as principais ameaças de desmatamento e exploração de madeireiros. É na região sul e sudeste que estão os principais campeões na área do desmatamento. O setor florestal é o maior emissor de gases do efeito estufa no Brasil. Toda a questão ambiental está interligada. Então, por exemplo, mudanças climáticas é importante, no sentido de que você, por exemplo, ao comprar carne de uma área que veio de um desmatamento ilegal, uma área que não é certificada pelo estado, não tem o controle, por exemplo, você está estimulando a mudança climática. Porque você, de certa forma, estimulou com que houvesse esse desmatamento e que houvesse essas emissões. Essas emissões vão potencializar o efeito estufa, ou seja, vão aumentar a temperatura média no planeta e isso vai fazer com que a gente tenha uma intensificação de efeitos, de desastres climáticos, desequilíbrio no sistema climático do planeta. Técnicos das prefeituras de Belém, Manaus e São Luís participam de qualificação em indicadores da plataforma de centros urbanos. A ação, que termina hoje, é promovida pelo Unicef em parceria com conselhos municipais dos direitos de crianças e adolescentes. A ação acontece desde ontem em Belém. Desde novembro do ano passado, Belém passou a contar com a plataforma dos centros urbanos do Unicef no combate à violência e na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. De acordo com o Unicef, a atividade quer qualificar a gestão municipal para acompanhar os indicadores e estabelecer metas como subsídios para investimentos públicos. Além de Belém, Maceió, Fortaleza, Manaus, Salvador, São Luís e São Paulo também receberam a plataforma. Os municípios se comprometeram em fazer investimentos em políticas públicas de incentivo à participação política e social, além de reduzir as desigualdades em pelo menos dez indicadores sociais. E agora vamos falar de saúde. Cerca de 12 milhões e meio de meninas já foram vacinadas contra o HPV em todo o Brasil nas três primeiras semanas da campanha, segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde. O número representa 58% da meta do Ministério. Isso equivale a mais de 4 milhões de meninas na faixa etária de 11 a 13 anos. Aqui no Pará, apenas 45% tomaram a vacina. A segunda dose será aplicada após seis meses e a terceira, cinco anos após a primeira dose. Olá pessoal, sou Juscelio Araújo e estou de volta aqui com vocês para dar essa dica sobre suplementação esportiva. O que seria isso? Na verdade, após atividade física, é interessante a gente ter um suporte energético porque justamente ela é uma agressão. Então a gente precisa ter esse suporte energético de rápida absorção. Então, na verdade, a suplementação, o carro-chefe é o famoso whey protein, que é uma proteína do soro do leite que ajuda na recuperação imediata da musculatura. Geralmente, esse tipo de suplementação é orientado após o treino, dependendo da individualidade da pessoa, de como está a composição corporal. Geralmente, é administrado com água ou com alguma fonte de carboidrato para potencializar essa absorção. Então, aí já entra dextrose, entra o axi-meise, que já é uma área um pouquinho mais direcionada. Então, para isso requer uma certa conscientização e uma análise da composição corporal da pessoa, de intensidade de treino, de duração de treino, certo? Então, hoje em dia está muito banalizado essa questão da suplementação. Hoje em dia as pessoas não estão tendo essa consciência de que é interessante consumir, mas que bem direcionado. Existem alguns suplementos que já foram recentemente barrados pela vigilância sanitária. Devido a ele não conter justamente substâncias que a nossa legislação brasileira condiz. Então, é algo que a gente tem que levar em consideração, porque isso pode causar um certo prejuízo a nível orgânico. E o que a gente está pensando que vai melhorar a composição corporal, a estética, pode prejudicar de uma forma interna. Então, tenham atenção, verifiquem a credibilidade tecnológica da empresa, procurem profissionais direcionados para dar essa certa orientação e não se esqueçam de comer. Não adianta tomar os melhores suplementos se a pessoa não se alimenta bem. Essa foi a minha dica de hoje. A gente se encontra na próxima semana. E vamos voltar com Patrícia Nascimento, que está com o planejador financeiro Pedro Loureiro, falando sobre micro e pequeno empresário individual. É isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. A gente volta nesse segundo bloco aqui, falando com o Pedro. O nosso tema de hoje é microempreendedor individual. No primeiro bloco, nós falamos sobre como funciona essa categoria de empresariado. E agora a gente pode falar, né Pedro, quais são as desvantagens de ingressar nessa categoria, digamos assim? Olha, eu acho que existe, basicamente são pouquíssimas. Eu colocaria duas. Uma, que não é uma desvantagem para todo mundo, é que antes de você se tornar um microempreendedor individual, você tem que dar uma analisada como está o seu empreendimento. Que muitas vezes ele já está num crescente tão rápido, tão acelerado, que você se torna microempreendedor individual agora e daqui a um ano já tem que mudar de categoria. Porque o seu faturamento ultrapassou 60 mil reais, ou você vai precisar de mais de um colaborador com carteira assinada. Então é, aí para essas pessoas sim, é uma desvantagem. Porque você entra num modelo de negócio e tem que mudar e a gente sabe que a burocracia no Brasil não é muito interessante. O que eu vejo de maior desvantagem, aí é uma questão mais subjetiva. É como o governo vende a ideia do microempreendedor individual e como muitas pessoas entendem. Muita gente pensa que se tornando um microempreendedor individual, está tudo resolvido. Inclusive o próprio governo diz que não, você passará a vender para o próprio governo. Então isso abre o olho de muita gente. Você pensa, poxa, eu vou vender para o governo. Mas você não tem uma capacidade produtiva para atender uma demanda do governo. Então, eu acho que a grande desvantagem é a pessoa entrar num modelo de negócio, num modelo de regularização do seu negócio, sonhando que aquilo vira a solução. Que a partir dali está tudo resolvido. Mas que basicamente desvantagens seriam essas duas. Que você sabendo administrar, nem se tornam desvantagens. Até mesmo porque, se o seu empreendimento crescer a um ponto de você não poder ser mais um microempreendedor individual, você pode migrar. Lembrando que essa é uma modalidade que você não tem sócios. Ele é para o autônomo. O nome diz microempreendedor individual. Cresceu o empreendimento, você pode pegar um sócio, pode ser a esposa, o marido, o filho, qualquer pessoa, transformar em limitada. Ou, se quiser permanecer sozinho no empreendimento, você muda para um outro modelo que é o EIRELI. Que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Que é a antiga empresa individual, só que agora moldada muito semelhante às limitadas tradicionais. Que você passa também a ter outro tipo de benefício. É uma migração natural. Mas desvantagens grandes, de fato, não tem. É como você se posiciona no negócio. A situação inversa existe, Pedro? Por exemplo, um empreendedor que tem uma empresa grande e passa por, digamos, algum tipo de dificuldade, pode migrar para essa outra categoria menor? Não. Se você já tem uma empresa, você não pode mudar. Tanto que isso é uma condição. Se você faz parte de qualquer outra empresa, você não pode ser microempreendedor individual. Tem algumas regrinhas que são muito simples, até porque não faria sentido. Ela é para um profissional autônomo. Ah, eu não tenho mais empresa, eu falhi, perdi tudo, posso recomeçar? Aí é diferente. Mas você não pode pegar a sua empresa e transformar numa MEI. Ou você ser sócio de uma empresa e se tornar microempreendedor individual. Muitas vezes as pessoas dizem, poxa, mas eu sou sócio de uma empresa só porque, por exemplo, minha esposa tem uma empresa e ela quer que a empresa seja limitada. Por isso eu sou sócio só para compor. Não interessa. Você faz parte daquele CNPJ. Então, você não pode. Aí não tem jeito. Você não pode fazer esse caminho inverso mantendo relação com outro CNPJ. Mas o que mais mete medo no brasileiro quando se fala de uma empresa é a burocracia e os custos. Isso daí assusta qualquer um e verdadeiramente é um grande entrave no Brasil. No caso do microempreendedor individual, você tem uma ideia, você em 15, 20 minutos regulariza a sua situação. Aí tem que procurar o SEBRAE. Mas é muito simples mesmo. Você entra, senta ali com um consultor do SEBRAE, 20 minutos depois você levanta regularizado. Isso daí é até meio estranho para quem está acostumado com a burocracia brasileira. Está certo. Muito obrigada, Pedro, pela tua participação aqui hoje. A gente lembra você de casa que se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, você pode ligar para o 4006-9211. Na próxima terça-feira, o Pedro Loureiro vai estar novamente aqui conosco falando sobre mais um tema de economia. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Pedro. Hoje entra em cartaz no Espaço Cultural Banco da Amazônia a Mostra Registro Visual da Belle Epoque em Belém. A exposição pretende atrair a atenção do público que vive na capital paraense para um recorte histórico, evidenciando traços do dia a dia. A mostra é resultado da seleção e registro fotográfico de 30 casarões que tiveram grande relevância na história de Belém, retratando detalhes de cada um deles. Começaram hoje e terminam amanhã, no Fundo Verussol, em Belém, as inscrições para cursos profissionalizantes. Serão ofertadas 25 vagas para o curso de arranjos florais e 180 para o de informática avançada. Os interessados devem ter a idade mínima de 16 anos para o curso de informática e de 18 para o arranjo floral. O fundo também disponibiliza cursos de empreendedorismo e de gestão ambiental. Mais informações pelo telefone 3226-3722. E vamos falar agora de tecnologia e comunicação. As relações sociais que mantemos no nosso dia a dia são diversas. Elas podem ser feitas por meio de um diálogo direto ou até mesmo mediadas pela internet. Ao longo dos anos, o uso das mídias sociais se tornou uma das principais formas de comunicação e interação. Toda comunidade é uma rede social. São as relações entre as famílias, grupos de amigos, igrejas, enfim. Dentro desse contexto de redes, surgem as mídias sociais, nas quais as relações sociais são mediadas. A gente está sempre falando de rede social e de mídia social. Que elas podem ser a mesma coisa em vários momentos, mas a mídia social tem um mediador, é uma mediação. Então, a interface da internet, do computador ou do celular, é um intermeio, um intermédio para você falar com alguém. Não como numa rede social que é fora da internet, que é qualquer relação que você desenvolva, que você tenha com a sua sociedade, com a sua família, com seus amigos. Então, todo esse movimento, redes sociais, as mídias sociais estão dentro desse contexto, mas elas são bem mais focadas para uma internet. A utilização das mídias está cada vez mais frequente com a internet e plataformas que possibilitam maior diálogo. Mas essa utilização não é de agora. Ela acontece desde o surgimento da imprensa, o rádio, a TV, veículos que permeiam os diálogos. Depois do nosso trabalho, a gente interage bem mais com mídias do que com pessoas. Apesar de que tem pessoas do outro lado, mas é, como eu estou dizendo, ou pessoas produziram o conteúdo que você acessa, mas tem o intermédio. Então, ele não fala nem só das redes sociais, mas de qualquer mídia. A gente, isso não é de agora, mas desde as primeiras mídias, você pode ter mesmo um impresso, o rádio, a televisão. A gente, às vezes, até como pano de fundo, liga a TV, fica ligada, e você nem está prestando uma atenção. Você está também interagindo com o seu celular, você está conversando sobre aquele conteúdo da TV, por exemplo, com um familiar, com alguém que está ali. Mesmo as redes sociais, as mídias sociais, os conteúdos delas, também o Castelos fala disso, eles saem da própria mídia tradicional. Você comenta um assunto da novela, você comenta um assunto do esporte, você comenta essas situações que estão ocorrendo no mundo, e você comenta a sua conversa com a sua família, com seus amigos, acaba sendo isso. Estudos apontam que até 2015, o WhatsApp terá cerca de um bilhão de usuários. O crescimento se deve ao conteúdo desta mídia social. Ele fez uma comunicação bem horizontal. As pessoas estão se comunicando sem ter um monte de conteúdos, por exemplo, de instituições privadas, de marcas. Então, as pessoas começaram a se afastar dessa rede social com os conteúdos verticais e horizontais misturados. É cada vez maior a adesão das pessoas às mídias sociais, graças à facilidade tecnológica. Hoje é possível ter acesso a essas mídias no celular, por exemplo. Mas até que ponto é possível estar conectado sem prejudicar as relações sociais face a face? O melhor aproveitamento do tempo, como os profissionais da psicologia, eles falam para que você tenha horários para acessar essas mídias e desative as notificações. É até engraçado porque realmente a questão é que as notificações, elas chegam a todo momento. Principalmente porque todas as mídias estão sincronizadas. Então, não é só mais a chamada perdida do telefone. Pode ser um SMS, pode ser alguém curtiu alguma coisa no Facebook, no Instagram, alguém se associou à sua rede no LinkedIn, alguém colocou um tweet no Twitter, alguém entrou no WhatsApp para deixar uma mensagem. Então, como junta tudo de uma vez, você fica 24 horas se você não desligar. Então, o profissional que diz que você não tem tempo é porque o mesmo lazer que a tecnologia trouxe veio associado a esse trabalho. Então, ele diz que se você perceber o quanto você usa, porque a gente se distrai, a gente não percebe. Então, se você perceber o quanto você usa e colocar horários, você vai ter tempo para tudo e vai sobrar. Então, os profissionais do tempo. E os psicólogos dizem algo parecido. para você colocar, ter horários, para você também não ficar neurótico. Porque, assim como um amigo vai lhe acessar, você vai ter o seu patrão que vai lhe acessar, você vai ter a sua equipe, um cliente. O cliente se acha único e aquele é um canal fácil. Ele vai falar com você. Ele não sabe que ele fala rapidinho que você respondesse uma pergunta. E não sabe que tem mais 10 pessoas dizendo a mesma coisa para você. Rapidinho me responde essa pergunta. Então, a colocação de limite, eu acho que é isso, sim. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho